Os combustíveis, né, que hoje é dia 3, primeiro dia útil do ano, nós temos que voltar a pagar as contas. Em vários estados o consumidor já está sentindo essa leve redução no preço dos combustíveis. É pequena, mas já é perceptível. Michael Mendes. Nas últimas quatro semanas o preço da gasolina caiu 1,7% e ficou mais barata nas bombas dos poços de combustíveis de todo o país. Em algumas regiões do país a redução chegou a 1,4%. Os dados da Agência Nacional do Petróleo mostram ainda que a média do litro da gasolina continua alta. Os valores variam de R$ 6,70 a R$ 6,90. No Paraná o consumidor encontra o menor preço do Brasil, cerca de R$ 6,00 o litro. A queda parcial do preço da gasolina tem sido puxada por causa do preço do etanol, que também caiu ao longo das últimas semanas. Além disso, os governadores de vários estados estão estudando baixar o preço da alíquota do ICMS, que encarece demais o preço do combustível e impacta diretamente no bolso do consumidor. No Rio de Janeiro o estado registra o preço mais alto do país. A gasolina comum chega a custar R$ 7,90. A aditivada ultrapassa os R$ 8,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, no estado de São Paulo, o preço da gasolina caiu cerca de R$ 0,20 nos postos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite pretende baixar ainda mais o ICMS. A redução pode refletir no preço final, nas bombas, com uma redução de R$ 0,44. As alíquotas de gasolina e álcool caem de 30% para 25% no estado. Bruna Torlai, será que um dia nós vamos conseguir debater essa reforma tributária? Nós vamos criar uma igualdade entre esse ICMS nos estados? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Se eu atravessar a fronteira do Rio de Janeiro, ali na região de Queluz, eu pago R$ 1,00 a menos no estado de São Paulo pelo litro da gasolina. Então é surreal o que acontece no Brasil. É verdade, William, mas o problema é que toda a nossa tributação é muito complexa. Tanto que quem trabalha com tributação tem que ter uma tabelinha do cruzamento de ICMS. Qual é o percentual que fica para um estado, qual é o que fica para o outro. E é complicado, porque como os percentuais são diferentes, você tem que ter uma tabela com os números cruzados. É super engraçado. Baixe aí na internet, o público vai ver quem trabalha com isso. Qual é o problema da gente ter um sistema tributário tão complexo? Eu não vejo problema em ser descentralizado. Eu não vejo problema em a gente ter diferença de tributação nos estados. Mesmo porque eu acho que quanto maior a descentralização, mais autonomia para as regiões que estão embaixo. A gente tem o tal do mais Brasil, menos Brasília. Eu acho que a autonomia maior ainda deve ficar nos municípios. Mas se a gente não tiver transparência, não adianta nada. Porque a complexidade tributária é um véu sobre o que nós estamos pagando, e inclusive pagando repetido algumas vezes. A gente tem aqui no Brasil dois, às vezes três impostos sobre a produção. E quando você taxa a produção, você mantém o mercado quase que permanentemente desacelerado. Por isso que a gente tem essa trajetória de voo de galinha o tempo todo. Então a gente tem um sistema tributário que não estimula a produção, não estimula a produtividade, não estimula o produtor. Ele penaliza o produtor o tempo todo. Então o problema para mim está na natureza dos impostos, muito mais do que na diferença dos estados, muito mais nisso, e na complexidade que evita com que a gente saiba exatamente o que a gente está pagando. Países onde existe a transparência na tributação, a gente tem imposto único. E esse imposto único é sempre sobre o consumo. Por quê? Porque ali você sabe exatamente quando você pagou. Para dar um exemplo, o pessoal vive dando exemplo nos Estados Unidos, porque é um exemplo fácil, fica fácil de entender. Você vai lá, compra qualquer coisa e aparece o imposto, taxa sobre consumo. Tanto você sabe exatamente quando você pagou de imposto para comprar cada uma das coisas que você compra. E aí é uma maneira mais fácil. Você tem controle de quanto que o Estado está recolhendo daquilo que é a sua renda. Quando? E no momento que você vai comprar. E como a gente não tem isso no Brasil, a gente também tem taxação sobre consumo, mas a gente tem sobre produção, a gente tem sobre tudo, circulação, etc. Fica muito complicado do consumidor saber, afinal, quanto que da sua renda é mordida para que o Estado, entre outras coisas, faça aí, como a gente acabou de discutir, esse fundo eleitoral miraculosamente alto para ser pago, para ser gasto em um mês e meio. Bruno, agora a gente tem um outro problema também que não pode ser ignorado, que é essa desonestidade competitiva que existe entre os proprietários dos postos de gasolina. O William citou essa diferença no valor entre um Estado e outro, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas dentro do mesmo município, como por exemplo em São Paulo, em regiões muito distintas, muito opostas, você consegue ver mais de um real de diferença no preço dos combustíveis. Mas isso a gente falando dentro de um mesmo município. Ou seja, a gente passa a perceber que, além, claro, desse problema que você levantou dos impostos e da forma como eles são tributados, tem a questão também de que não existe uma regulamentação ou uma fiscalização sobre esses empresários, sobre esses proprietários de postos de gasolina, por exemplo, para que não possam colocar o valor a seu bel prazer. Exato, Mariana, mas eu acho bom que não tenha essa fiscalização. Veja, por quê? Porque a pessoa que tem uma propriedade, o cara quer ter um posto de gasolina, sei lá, no Itaim, nos Jardins ou em Paraisópolis, não sei, ele quer ter onde ele for. Ele tem que decidir quanto ele vai vender essa gasolina e o consumidor tem que ter o direito de procurar. Então, eu não acho que seja um problema, não acho que seja necessário você fiscalizar. Mesmo porque, quando a gente tem essas quedas, qual é o papel da imprensa? Como nós estamos fazendo aqui agora, vocês aqui estão informando que o preço da gasolina teve uma queda e a gente sabe o que a gente tem acompanhando, que isso se deveu aí àquela liberação do fundo de reserva, tal, que deu uma queda nos barris. Então, a gente acaba tendo, passa um tempinho, a gente vai ter queda no valor da gasolina. O consumidor que está assistindo esse jornal, por exemplo, ele já vai procurar um pouco melhor. Ele vai falar, ah, tá, esse cara, esse proprietário aqui não quer baixar o preço, vou no outro bairro, vou no outro lugar. E aí, a gente volta a ter uma coisa saudável, que é a chamada lei da oferta e procura. Quem está sendo mais honesto vai vender mais, vai ter mais clientes. Quem está sendo honesto, a imprensa revela o que está acontecendo, quem está sendo honesto vai perder cliente, vai vender menos. Aí, ele vai ter que ser obrigado a baixar. Então, a sociedade, ela resolve melhor essas coisas do que a regulamentação. Porque tudo que vem de cima, existe também um burocrata, um fiscal sendo pago. E aí, a gente tem o problema de ter que pagar mais imposto para pagar mais um fiscal que vai lá regulamentar a vida dos proprietários. Os proprietários, se eles quiserem pôr 10 reais no preço da gasolina, eles vão perder cliente. E para alguém que tem um negócio, nenhuma pena pode ser pior do que perder a sua clientela. Então, eu não acho que esse seja um problema maior, não. Eu acho que o nosso problema é o excesso de regulamentação, agência reguladora e excesso de fiscal que a gente tem que pagar para isso, né? E aí, esses fiscais, muitas vezes, em vez de eles controlarem, por exemplo, a qualidade da gasolina, que isso eu acho interessante realmente a gente ter, isso é interessante, fiscalizar a qualidade da gasolina. Ainda que, mesmo isso, a sociedade faz. Quantas vezes a gente põe gasolina num lugar e vê que não durou nada, fala, não volto nunca mais nesse posto, vou pôr ali que a gasolina é mais pura. Isso também a sociedade resolve, mas ainda que a gente tivesse que ter alguma regulamentação que fosse quanto a isso, a gente sabe muito bem que muitos fiscais acabam, alguns, né? Vou dizer alguns, senão o pessoal se ofende. Há fiscais que acabam usando isso para procurar aí benefícios próprios, né? Há corrupção também nesse cargo dos fiscais. Você tem os bons fiscais e os maus fiscais. Então, onde o governo tiver que fiscalizar, você tem no meio aí essa questão da honestidade de cada indivíduo. A mesma desonestidade que você indicou corretamente de alguns donos de postos, você vai ter também nos agentes públicos que vão fiscalizar. Então, o ideal mesmo é o mínimo de regulamentação possível e a sociedade, de maneira integrada, com a imprensa dando informação, acabar sacando tudo o que está acontecendo e tomar as suas decisões. Os maus vão cair e os bons vão prevalecer. Isso acontece quando há liberdade. O problema no Brasil é que a gente tem pouca liberdade. Por isso que a gente está sempre sendo refém aí da desonestidade de todos os lados.